Aqui é o material meu e do meu irmão, minha carga dele sai aqui, aqui ó, material que a gente tira do banheiro, todo lavadinho, muita caixa, garrafa, metal, é importante lavar, tá aqui lavado, porque fica vários dias aqui, aqui também tem óleo, ó, esse óleo aqui eu vou fazer sabão, né, aqui ó, metal, muito papelão, muita garrafa, tudo lavado, muito papelão aqui atrás, tá vendo? Aqui também tem outras garrafas, e aqui tem uma coisa, gente, tem vidro, esses vidros a gente não dá pro catador, porque o ferro velho não compra vidro, a gente não tem coleca seletiva, que a gente embrulha bem embrulhadinho, pra não ferir o gari e bota no carro do lixo, né? Esse é o nosso material, que o catador busca aqui de 7 em 7 dias.